A dança do tiriri é vero, é tiriri, mandei a dança do tiriri, oh, é tiriri, a dança do tiriri é vero, é tiriri, mandei a dança do tiriri, oh, come on, Dizem porque já me tussou, tiriri dança aqui da show, pergunta então no puto chão, é cima de que dá o show, Da paixão então confirmou, que o jovem então já bailou, mantela um dengue de flow, meu colo já dando um bolou, A chapa chacha tem o flow, enquanto a noite vai cair de rã, e depois que tu vai escurtir o tomas, E tiriri, a dança do tiriri é vero, é tiriri, mandei a dança do tiriri, oh, é tiriri, a dança do tiriri é vero, E tiriri, mandei a dança do tiriri, oh, tiriri daqui tiriri, dali tiriri, venho praticar, com o tiriri tu vai dançar, O magnésio tiriri, o puto pilhas tiriri, agressivo tiriri, o puto pilhas tiriri, Ai não, é o magnésio, doce da chapa chacha, ai que tem coisa, E tiriri, a dança do tiriri é vero, é tiriri, mandei a dança do tiriri, oh, E tiriri, a dança do tiriri é vero, é tiriri, mandei a dança do tiriri, oh, E tiriri, a dança do tiriri, oh, é tiriri, a dança do tiriri é vero, E tiriri, mandei a dança do tiriri, oh, tiriri daqui tiriri,